Bem, amigos do GV Ensino, sejam bem-vindos aí à volta do nosso curso de amplificadores operacionais. Depois de mais de dois anos sem termos nenhuma aula, estamos retomando aí a continuação do nosso curso. E aí nós vamos resolver no simulador o nosso comparador com esterese inversor, nosso comparador inversor com esterese, que havíamos projetado lá no quadro, passo a passo, matematicamente, na aula anterior. E aí o que tínhamos projetado é exatamente o que estamos vendo aqui. Eu tenho um amplificador operacional, no caso aqui eu estou usando LM358, com uma fonte simétrica de 11 volts. E aí, começando a explicar o porquê a gente está usando 11 volts, se você está acompanhando aí a sequência das aulas, você já sabe o porquê. Nós tínhamos projetado com 10 volts, só que na prática, quando a gente vai montar o circuito na prática, no simulador ou na realidade, a gente tem que lembrar que na saída tem sempre uma perda de 1 volt, 1,5 volt, pode chegar até 2 volts de perda que eu tenho na tensão de saída em relação à tensão de alimentação. Então, se eu projetei que a tensão de saída, de saturação de saída é de 10 volts, eu tenho que alimentar o amplificador operacional com um pouco mais que isso, 11 volts, 11 volts e meio, de repente até 12, dependendo do caso aí. Então, por isso eu estou alimentando com uma fonte simétrica de 11 volts. Também temos aqui os resistores R1 e R2, que havíamos calculado na aula anterior, de 4 kOhms para o R1 e 1 kOhm para o R2, com uma tensão aqui, uma VF de 1,25 volts fixos que nós vamos ter que ter aqui para que o comparador funcione com aquela esterese que havíamos projetado. Aliás, eu estou colocando a imagem da esterese que a gente calculou, que a gente quer que esse amplificador tenha, e ela é de menos 1 volt até mais 3 volts. Essa é a esterese que nós havíamos projetado para esse comparador inversor com esterese. E, basicamente, é isso. Um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês é que o valor de R2 e de R1 não importa tanto. O que importa tanto é a relação entre eles. Então, nós tínhamos calculado que R1 iria ser de 4 kOhms e R2 de 1 kOhms. O que importa, então, é que o R1 seja 4 vezes maior que o valor de R2. A resistência de R1 tem que ser 4 vezes maior que de R2 para que a nossa esterese funcione como o planejado. Então, não importa se eu uso 1 k aqui, 4 k aqui, eu também posso usar 10 k aqui e, no caso, 40 k aqui, 100 k aqui, 400 k aqui, que vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Aliás, essa informação é importantíssima porque, quando nós formos para a prática, nós não vamos conseguir fazer esse circuito com resistência de 1 k e 4 k porque a gente não vai conseguir, com o potenciômetro, colocar 1,25 volts aqui, tendo resistências tão baixas. E essa informação é importante a gente saber, principalmente quando a gente for na prática, na hora de ajustar esses 1,25 volts aqui, depois eu vou explicar para vocês, mas é algo que eu já havia comentado antes. Agora, aqui no simulador, não vai ter nenhum problema. Mas, na prática, quando a gente for colocar esses 1,25 volts aqui, através de um trimpote ou de um potenciômetro, a gente vai ter que alterar esses valores de R1 e R2, subir bastante o valor deles, por algo que eu expliquei, se não me engano, na aula 45 do nosso curso, de que o valor do potenciômetro, para que ele funcione bem, tem que ser muito menor do que o valor dos resistores aqui de R1 e R2. Já a nossa tensão, que será comparada, aqui na entrada inversora, já que nós temos um comparador com esterese inversor, é, eu usei um potenciômetro, para variar essa tensão aqui, e a gente vê o comportamento da saída com relação à tensão que está entrando aqui no nosso comparador com esterese inversor. Então, sem mais delongas, vamos fazer a simulação. Então, inicialmente, eu estou lá, jogando na entrada do comparador, menos 10 volts, e a saída está saturada positivamente. Vejam aqui, mais 9,5 volts, e eu estou alimentando com 11, então teve uma perda aí de 1,5 volts. Bacana. Pelo gráfico da esterese, pelo projeto que havíamos feito, a saída tem que continuar positiva, até que a tensão ultrapasse os 3 volts. Então, nós vamos subir aqui a tensão. 2,6 continuou positiva, 2,8, e quando chega lá em 3 volts, olha só, a saída já ficou saturada negativamente, inverteu, exatamente como havíamos projetado o circuito, o comportamento do circuito. E aí, se continuarmos subindo, não importa, a saída continua negativa. A saída vai continuar negativa até que a tensão de entrada caia abaixo de menos 1 volt. Então, é a nossa esterese, o ponto de descida dela foi de 3 volts, o ponto de subida dela, o ponto que a saída vai subir novamente, vai ser menos 1 volt. Então, vamos baixar a tensão até menos 1 volt. E olha só, com menos 1,2 volts, a saída já subiu para a saturação positiva. E aí, claro, a saída só vai ser desligada, só vai ficar negativa de novo quando a tensão subir lá para 3. Então, voltando aqui, ela subiu 3, ficou negativa, e só em menos 1 que ela volta a ficar positiva. Então, olha só, menos 0,8, continua negativa, menos 1, menos 1,2, aí ela subiu novamente. Então, está funcionando perfeitamente, exatamente como havíamos planejado. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar, ao invés de usarmos um potenciômetro aqui na nossa entrada que está variando, vou até tirar o voltímetro aqui, eu vou usar uma onda senoidal para a gente conseguir ver a esterese no osciloscópio. Então, eu peguei aqui um sinal senoidal, eu vou colocar aqui uma amplitude, deixa eu ver, de 10 volts, eu creio que já esteja bem o bastante. Frequência, eu vou colocar 100 hertz e vou dar ok. Então, nós temos aqui já um sinal senoidal de 10 volts de pico, então ele vai até mais 10 menos 10 volts e na saída vamos colocar um osciloscópio onde nós vamos medir tanto a saída quanto a entrada. A saída vai ser o sinal em amarelo, canal A, e a entrada o sinal em azul, canal B. E aí vamos ver o funcionamento, vamos aqui ajustar o nosso osciloscópio. e eu vou aumentar um pouquinho aqui volts por divisão, colocar 2 volts por divisão. E aí a gente já consegue ver a esterese, talvez eu consiga aumentar um pouquinho mais aqui, deixa eu ver, 1 volt por divisão fica ainda melhor. Cada divisão vale 1 volt e aí dá para ver bem, deixa eu ver o tempo aqui se dá para a gente ajustar, já está bom já. Dá para ver muito bem aqui a esterese com 1 volt por divisão. Porque veja só, quando o sinal ele sobe, ele ultrapassa os 3 volts, o nosso sinal azul, que é o sinal de entrada, então quando a entrada ultrapassa os 3 volts, vejam que a saída cai. E a saída fica lá embaixo até que momento? Até que o sinal de entrada caia até menos 1 volt. Então nós temos aqui justamente a esterese de mais 3 volts para o sinal de saída cair e menos 1 volt para ele voltar a subir. Então nós temos esse intervalo aqui de esterese exatamente como tínhamos projetado anteriormente, como vimos aqui no simulador. Então pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos ver o funcionamento desse circuito na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau. 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 Obrigado.